Gente, uma boa noite a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Luciano Bernard, eu sou vice-presidente executivo da Academia Brasileira de Direito Condicional. Eu gostaria de saudar e agradecer a presença dos senhores aqui. Gostaria de saudar também os nossos telespectadores que estão assistindo. Estamos fazendo essa transmissão online, via internet. E agradeço também aos nossos professores, professor Elenor Streck, professor Clemerson. A ideia desse projeto é fazer algo diferenciado, algo que é novo, pelo menos para a Academia, já foi tentado em alguns outros locais do país e tem dado muito certo. A ideia é fazer um debate sobre alguns temas, naquele estilo de talk show mesmo. E hoje temos a presença de dois dos maiores condicionalistas brasileiros aqui, parte de interpretação. Eles vão falar especificamente sobre jurisdição condicional e precedentes. E o formato dessa modelagem vai ser da seguinte forma. Então, teremos inicialmente a fala do professor Elenor Streck, aproximadamente 40 a 50 minutos. Depois, teremos a fala do professor Clemerson, também pelo mesmo tempo. E ao final, então, será aberto para a plateia que está aqui presente, para que promovam perguntas ou observações a respeito do tema. E aí, haverá a possibilidade dos nossos convidados falarem, então, sobre isso. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos professores. Antes de passar a palavra, temos o professor Lene Luiz Streck, que é membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Clemerson Melin Cleve, que é membro catedrático da BD Const, é professor titular da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor, opa, desculpe, é doutor em Direito de Estado pela Pontifícia Universidade Catarina de São Paulo, e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, já passo a palavra, então, ao professor Lene Luiz Streck, agradecendo a ambos os professores novamente. Bom, boa noite. Não se preocupe que eu não vou dizer boa noite a todos e a todas, porque no todos estão a todas, né, então já não vou fazer isso. Vou desobedecer a lei do Rio Grande do Sul. Lá tem uma lei que diz que você deve abrir as palestras e as reuniões oficiais com cabos e cabas, soldados e soldadas, sempre o feminino. Por isso que lá nós estamos começando um movimento... Mas o feminino primeiro. Feminino primeiro. Claro, o feminino primeiro, é. Dizem assim, a ordem das advogadas do Brasil vão trocar o nome da ordem, inclusive, para ser coerente, evidentemente. Está dando um probleminha, que é muito difícil de trocar, enfim. O saudar o meu querido companheiro, amigo Clemerson, de tantos anos, não vou dizer quantos. E saudar o Luciano Luiz Henrique, toda a diretoria da ABD Const, os alunos. E fomos apresentados como constitucionalistas, né, eu sou constitucionalista, mas sou limpinho, né, só para dizer, na minha terra, você diz assim, eu sou pobre, mas sou limpinho. Não é politicamente correto, mas sou constitucionalista, mas sou limpinho. Sou da aula ortodoxa do constitucionalismo. Eu sou do tempo em que X é igual a X e presunção da inocência igual a presunção da inocência. Eu sou desse tempo em que significante e significado eram casados. Não para sempre, mas, enfim, e sou do tempo em que não se fazia self-invelório. Claro, mas por que se faz self-invelório? Porque se perdeu a ligação das palavras com as coisas. E isto é um pouco de pós-modernidade. Então, nós perdemos um pouco. Então, por isso que eu sou um, como o Clemerson diz, né, a minha ortodoxia semântica, às vezes, ele não concorda, né. Embora, nesse caso da presunção da inocência, reconhece que, nesse caso, eu tenho razão de bater em face dessa questão. Então, tem um texto meu no conjuro hoje que fala um pouco sobre interpretação conforme, nulidade parcial sem redução de texto. Inclusive, estou mostrando que o Supremo inaugurou uma espécie de verfassung conforme, nulidade parcial, nulidade parcial, nulidade parcial, nulidade parcial, nulidade parcial, nulidade parcial. E, enfim, a minha questão em cima disso é o que fizemos com o direito, né. O que fizemos com o direito no Brasil? E isso tem a ver com toda a ideia do papel da Constituição, do papel do direito. E, se alguém me perguntasse, ou sugerisse que eu fosse responder a um problema contemporâneo, ou dos 200 anos de direito, eu diria que o problema fulcral é o que fazer com a moral. O que fizemos com a moral, o que fazer com a moral. Porque nós andamos em roda disso. Andamos desde o início do século XVIII, vamos considerar a Revolução Francesa para cá. A nossa questão é saber o que fazer com a moral. Toda a noção do positivismo, tudo isso, foi em torno da discussão com a moral. O que fez com que, nesta quadra da história, quando nós cada vez mais implementamos a democracia, nós deslocamos num país como o Brasil, o polo de detenção em direção ao judiciário. E ele é que vai dizer moralmente o que é o direito. Isto é, o judiciário, ao invés de dizer, a partir de uma estrutura que já incorporou a moral, e aí dizer o que é, o judiciário diz para nós todos como deve ser a sociedade. Mas isso é teoria política? Isso não é teoria do direito? Rearranjos institucionais são teoria política? Uma teoria normativa da política? Isso é o que, por exemplo, o Supremo fez nesse último julgamento? Como deve ser o direito? Como deve ser? Como deve se comportar a sociedade? O que devemos fazer com a segurança pública? Mas isso é teoria política? A teoria do direito serve, antes, para dizer, atenção, como os juristas devem julgar? Como eles devem aplicar o direito? Ou seja, uma teoria normativa da teoria do direito é que serviria para isso. Minha preocupação é tentar, e isso eu tenho escrito, tentar enfrentar isso. Enfrentar isso a partir de um debate e de um dilema. O grande debate contemporâneo, que está ligado ao dilema, que está ligado a esta minha frase, ou a minha pergunta em quatro palavras, o que fazer com a moral? O debate é um debate institucional, que nós temos duas respostas. Eu posso responder isso pela teoria política e posso responder isso pela teoria do direito. Então, eu tenho um debate que quer dizer, a jurisdição constitucional é compatível com a democracia? Aliás, estamos falando sobre jurisdição constitucional. Então, a jurisdição constitucional é compatível, a regra, a jurisdição constitucional, que é uma regra, que é um remédio contra maiorias, em que um tribunal ou um juiz pode dizer que aquilo que a maioria disse é inconstitucional, isso tem compatibilidade? Nós temos vários modos de responder isso também. Eu poderia responder isso com um autor muito simpático, que eu quero, abrindo parênteses, eu acho que é possível ser feliz, sendo um positivista exclusivo, sendo um positivista inclusivo, sendo um duorquiniano, sendo um hermeneuta como eu, sendo... Olha, até é possível ser feliz sendo um argumentativista à lá, Alex, se fizer direitinho, como Alex diz. Então, eu não tenho preconceito nenhum, tudo é bem-vindo. Eu acho que nós temos oito, nove boas maneiras de dar respostas a esse problema que nos atazana. Porque é a tentação, eu pergunto para você, o que você acha da presunção da inocência? E aí você responde moralmente para mim. Mas eu não perguntei para você. E quando eu pergunto para o juiz, e esse é o problema, ele me responde moralmente. Eu não quero que ele me responda moralmente. Porque essa é a razão prática do cotidiano. Eu escolho cocopepsi. Essa é uma discussão que eu faço no bar. Eu não pergunto se é justo ou injusto. Desculpe. Mas quando alguém... Se eu pergunto para o porteiro... Eu já fiz esse teste com o porteiro da Unicinos, na minha universidade, uma delas. Em que eu pergunto para o porteiro... Você acha justo isso? Ele diz, é justo. Aí eu pego uma decisão... E ele diz... E normalmente ele se encaixa junto. Principalmente quando a decisão é moral. Moralista. A questão é então por que eu preciso pagar o auxílio moradia para alguém decidir algo? Se o porteiro tem a mesma opinião. Opinião. Opinião não é decisão. Opinião é escolha. A decisão é outra coisa. Então eu tenho responsabilidade política na decisão. Só um pouquinho. Temos problemas aí. Volto ao debate. Ao debate contemporâneo. É compatível? Eu posso pegar de Armil Aldon, por exemplo. Que é um positivista normativo. Simpático. Da CEPA. E que tem a versão... A regra contra a majoritária. Dá para ser feliz com ele. O Brasil fez outra opção. Não se preocupem. A minha resposta é positiva. Eu acho que é possível compatibilizar jurisdição constitucional com democracia. Claro. Se eu digo sim aqui, eu assumi uma responsabilidade. Porque eu tenho que resolver o problema que atazana da modernidade para cá. Ou do iluminismo para cá. O que eu vou fazer com a moral. Então eu caio do debate da jurisdição constitucional para o dilema. O dilema é como evitar que o debate ganhe pela democracia. Num segundo momento não seja uma derrota para a própria democracia. Isto é, eu transformo a democracia em uma juristocracia. Porque se eu tenho condições de dizer que algo é, mesmo sem ter votos, depende se eu não sou controlado, eu mando mais do que aqueles que têm voto. É muito simples. Eu estou numa corte do lado do andar de cima. E eu tenho a condição de dizer, por último, que o direito é. Se eu não tenho controles e accountability, prestação de contas. E se eu não tenho aquilo que eu chamo de constrangimento epistemológico, feito por uma doutrina forte e consistente, de uma doutrina que doutrine. Eu estou sempre no fio da navalha. Estou próximo de uma juristocracia, perto de uma juristócracia. Vou pegar o Jean Hirsch, que é um autor simpático também. Eu estou na fase das simpatias. Que eu gosto muito também, porque ele mostra umas coisas muito simples dessa questão que a gente chama de diálogos institucionais. Mas que no fundo são discussões de rearranjos institucionais que podem e devem ser corrigidos por uma boa teoria constitucional, uma boa teoria do direito. Mas se eu só vou discutir quem decide, eu deixo de lado como se decide. A minha preocupação é como decidir. Então, a jurisdição constitucional, num país de modernidade tardia, é absolutamente necessária, porque eu preciso dela. Eu preciso dizer que um pobre tem direito, um hipossuficiente, à saúde, ao remédio. Eu preciso discutir isso, que são questões de judicialização. Mas eu tenho que cuidar. Porque a teoria do direito tem que me arrumar condições de responder e detectar em que momento a judicialização da política vira ativismo. Porque no rearranjo institucional, eu faço teoria política, ou faço política estrito-senso, dizendo que o judiciário pega determinados recursos e distribui recursos, e não foi eleito para isso, e, portanto, temos um problema. Mas eu tenho que ter condições, a teoria do direito, para não ser imprestável, ela precisa, ela tem que ser útil. E como é que eu faço? Eu tenho três perguntas, que a teoria do direito, que a teoria da decisão, e modéstia à parte, eu tentei construir uma teoria da decisão, para fechar esse gap, para poder responder o dilema dos problemas da juristócrase, que acaba se colocando perigosamente num presidencialismo de coalizão, ele é um prato cheio no presidencialismo, porque, claro, eu não tenho recursos para todos, eu tenho uma condição rica em direitos, eu tenho problemas seríssimos no plano da distribuição de recursos, que é uma questão de políticas públicas, elas não são feitas, todos correm ao judiciário, o judiciário tem que dar a resposta, e se essa resposta, perigosamente, pode ser ativismo, e pode ultrapassar o limite da judicialização. Então, eu tenho, por exemplo, estou dando só um exemplo, não vou tratar disso, eu estou dizendo como a teoria do direito, e a teoria da decisão, ela é útil, e tem que ser útil para dar respostas, por exemplo, para evitar. Quando, por exemplo, você tem um caso desse tipo, que está na fronteira da judicialização, que a magistratura acaba colocando isso como dilemas morais, e, por favor, o juiz não faz dilema moral, o direito salva o juiz do dilema moral, o direito chega antes, você não precisa fazer dilema moral, a pessoa não vai morrer por causa de você, calma, não faça isso, você é um juiz, você é um membro do Ministério Público, você não salva a sociedade, e você não faz políticas públicas, você, no máximo, judicializa na questão da relação entre poderes, de uma incompetência, e você vai lá com três perguntas, que são as questões que estão em vários textos meus, e, de certo modo, eu institucionalizei isso para ajudar a mostrar que a teoria do direito, a partir de uma teoria da decisão, ela é necessária exatamente na busca de respostas adequadas à Constituição. Primeiro, trata-se de um direito fundamental, subjetivamente exigível, se for sim, a segunda questão é, eu posso, nas mesmas condições de temperatura e pressão, dar para todas as pessoas na mesma situação, se a resposta for sim, ainda eu tenho uma terceira, se eu posso transferir recursos de outras pessoas para fazer a felicidade daquelas, violando a isonomia, a igualdade, etc. São três questões que, se uma delas for não, por favor, você está perigosamente no terreno do ativismo. Por isso que eu sou anti-ativista, eu faço a divisão anti-ativismo e judicialização. Para mim, ativismo sempre é ruim, porque ele é derreivorista, anti-democrático. Admito a judicialização, porque ela é contingente, ela se dá em qualquer lugar do mundo, na Alemanha, na Inglaterra, em qualquer lugar, haverá judicialização, no limite, quanto mais estável é a democracia, e na distribuição de recursos, democraticamente feitos, por questões de voto, menos ativismo, menos judicialização vai haver. Vai haver, claro, na medida em que as tensões entre os poderes, eles se colocam de outro modo. Então, dito isso, eu quero dizer que, se o debate está resolvido, pelo menos para mim, eu não tenho esse problema do Waldron, por exemplo, eu admito que é possível fazer jurisdição constitucional, e ao mesmo tempo, dentro da democracia, sem conspurcá-la, ou pelo menos construindo mecanismos, eu tenho, assumo, uma grande responsabilidade para dizer como, eu, como, atenção, como, como eu devo fazê-lo. E não quem deve fazê-lo. Entende? Com isso, eu logo na sequência vou mostrar, o problema hoje dos precedentes. A teoria, quem defende hoje no Brasil, um sistema de precedentes, no novo Código de Processo Civil, por exemplo, está fazendo teoria política, porque está dizendo que nós precisamos, transferir em face do caos, nós temos que construir cortes de vértices, ou cortes de precedentes, que vão agir por vontade, portanto, que eu zenianamente, no sentido da vontade, vão dizer o que o direito é, por uma questão de poder, e os outros têm que seguir. Mas aí eu estou simplesmente resolvendo um problema por rearranjos institucionais. Só que tem um detalhe, há um problema sério com relação à questão do que é efetivamente um precedente, e se de fato nós temos. Eu estou convicto que não há um sistema de precedentes. O precedente aparece a palavra quatro vezes no novo CPC. existe, se fosse precedentes, um sistema de precedentes, ele teria que ser para todo o direito, e não apenas para o ramo do processo civil, ele vale para o processo penal? Como é que é? E afinal, aquele dispositivo 927, os tribunais observarão, vale para todos? Vale para o direito administrativo, para o direito do trabalho, para o direito previdenciário, vão aplicar um sistema, sistema, meus queridos, eu aprendi na faculdade, é um todo coerente, logicamente justificável e sustentável, e que, no mínimo, dentro dele, eu tenho que ter uma lógica, uma sistematicidade, em que eu, por exemplo, no plano de um ramo do direito, eu tenho que ter a mesma aplicação do outro ramo do direito, porque é um sistema de precedentes. Ora, no Brasil, a gente sabe como são feitos os precedentes, entre aspas, você acha que o habeas corpus 126-292 da presunção da inocência era um precedente? É, se era, era bichado. Por quê? Porque, primeiro, ele começou mal, porque ele começou por uma prisão decretada de ofício pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ah, você acha que isso não tem problema? Portanto, os outros, depois, para ser aplicados, teriam que ser somente naqueles casos em que fossem decretadas de ofício no Tribunal, senão esse precedente... Ah, ele não é um precedente. Ah, bom, então tá. Então, vamos voltar. O que é um precedente? O que é isto? O precedente. A súmula é precedente? Não, a súmula não é. Bom, eu escrevi já, em 1995, num livro, eu já escrevi que súmula não é precedente, que são coisas diferentes. Há vários precedentes que formam a súmula. Céus, mas onde está o sistema, então, de precedentes? Se súmula não é precedente, se os precedentes conformam a súmula, mas ela é uma coisa especial? Uma tese, o STJ e o STF fazem teses. Uma tese é precedente? O Barroso gosta, no final, dizer assim, a tese é tal. Essa tese é precedente? E se ela é precedente, qual é a carne dela? Ou ela é um conceito sem coisa? Mas se ela é um conceito abstrato e geral, nós não estamos com saudade das velhas pandectas? E com isso, eu entro na discussão da minha frase, o que é isto? A relação direito moral. Porque, no fundo, toda essa discussão está ligada a o que a gente faz com a moral. O século XIX resolveu esse problema. aprisionou a moral dentro dos conceitos, aprisionou o direito dentro dos conceitos, deixou a moral da fora e os juízes eram proibidos de fazer juízos morais. Leia-se juízos de validade. O juiz não faz juízo de validade sobre o direito, faz juízo de fato. Logo, ele é a boca que pronuncia a lei e, portanto, ele faz a subsunção. Essa é a questão dos três tipos de positivismo, que eram a concepção política que foi buscar na filosofia, um modo de se preservar. O que acontece? Dizia-se, então, que o positivismo francês, um direito feito pelos legisladores, que estava resolvido o problema dos juízes de validade, que de antemão tinha todas as respostas possíveis e imagináveis, e, portanto, os juízes não podiam fazer esses juízos. Na Alemanha, nós tínhamos a jurisprudência dos conceitos, um direito feito por professores conservadores e, portanto, não gostavam muito dos políticos e não gostavam muito do povo. É uma questão que parece que 200 anos depois a gente tem saudade, porque, no Brasil, nós temos workshops de enunciados. O STJ faz uma comissão para fazer enunciados. O que são enunciados? Enunciados são conceitos sem coisas que, de forma genérica e abstrata, pretendem abarcar de antemão todas as respostas possíveis e imagináveis. É um paraíso! É um paraíso! Por quê? Porque as respostas já vêm prontas dentro do conceito. Mas os alemães eram melhores nisso, os pandectistas eram muito melhores, porque eles tinham uma sistemática para fazer uma pandecta e não era feita uma pandecta por maioria, assim. A tese é tal. A tese é tal, não! Entendeu? Então, a pandecta já não nascia como pandecta. Assim como o precedente não tem uma certidão de nascimento, não se tem, assim, uma notícia. Amanhã, o Tribunal dos Estados Unidos vai se reunir para fazer um precedente. Não! O precedente é contingência. Ele se julga um caso e dele se tira, para o caso, o seguinte, contingencialmente, ele vai ser apresentado ou não. Nunca se faz no comum law precedentes para julgar coisas no futuro. No Brasil, a gente pensa em precedentes como conceitos para resolver problemas do futuro. Gente, mas isso não é democrático, porque eu votei no deputado. Voltamos ao problema das relações institucionais. a jurisdição é compatível com a democracia ou perigosamente, quanto mais nós apostamos nos precedentes, etc., nós não estamos enfraquecendo o debate que eu acabei de dizer que, otimisticamente, eu considero superado? Ou nós sempre temos a tentação de tentar voltar a uma espécie, assim, de cartografia da pré-modernidade, da que eu não preciso me angustiar com conceitos, porque a questão da angústia ela só surge depois de um determinado momento que o sujeito da modernidade tinha angústia, mas não sabia que tinha angústia. Ele se angustiava, mas não sabia que se angustiava. Logo, então, a angústia não se colocava só num segundo momento que ele sabe que se angustia. Aí ele dá serviço para todos os psicanalistas, etc., aliás, com Freud e a intersubjetividade da filosofia que se tornou angústia. Então, toda vez que eu quero fazer um conceito para resolver de antemão todos os hipóteses de aplicação do direito, eu estou desenvolvendo uma possibilidade menor do sujeito que aplica de se angustiar, porque os casos já estão resolvidos. Esse é um problema seríssimo, por quê? Porque eu estou voltando à pré-modernidade. O sujeito da modernidade ele sai de manhã depois da cervejada em rumo lá, o Dekarque, penso logo existo, mas até então o mundo havia uma cartografia completa. O custo disso é depois você se angustiar, se angustiar diante do novo. Então, vem o novo Código de Processo Civil ou direito, ele exige angústia. Ah, mas eu vou resolver isso fazendo um psicotrópico, eu faço um enunciado, de antemão resolvo os problemas, você, juiz, não se angustia. Ah, eu faço outra solução, eu faço uma corte de precedentes, você, juiz, não se preocupe mais, eu já resolvi por você. Você é apenas uma corte de justiça, como dizem alguns precedentalistas. eu estou falando isso de cátedra, de cadê, porque eu estou escrevendo uma quatrologia agora, que é a teoria dos precedentes um, dois e três e quatro, saiu a terceira ontem, no conjuro, em que eu estou analisando a miúde com toda a profundidade, toda essa problemática, e portanto, o que eu não estou dizendo aqui, eu remeto para aquilo, eu acho que você leu, você leu, você deve estar lendo, o que eu estou escrevendo sobre isso. Então, o século XIX responde adequadamente esse problema em um determinado momento, até que as tensões aumentam, até o final do século XIX, praticamente, não tinha esse problema. Mas as questões sociais e outras fazem com que a moral queira saltar fora dos conceitos. Então, o que se faz? Peguem, por exemplo, o nome de uma das teorias que se contrapôs ao positivismo, clássico. Escola do direito livre. Claro, livre de quê? Livre da lei, claro, porque a lei aprisionava a moral, a moral não podia entrar. Se a moral estava absolutamente cindida, o segundo passo foi soltar a franga. A moral pula para fora, aí vem uma coisa que a gente diz, eu sempre digo com meus alunos, o século XIX é o século da razão, e o século XX é o século da vontade. Não é por nada que o Kelsen diz no oitavo capítulo, que o ato do juiz é um ato de vontade. E eu, atrás, faço um parêntese de poder. É a velha vila sumar, um ato de vontade, que é aquele ato incontrolável. E é um ato incontrolável, efetivamente, se pensarmos em termos de decisionismo. É claro que tem sete, oito teorias que correram atrás, que eu vou explicar rapidamente de como tentou-se resolver isso. Então, o século XIX tem isto, o século XX se desgarra pelo realismo norte-americano, pela escola do direito livre, pelos movimentos, pela jurisprudência dos interesses, etc. Tudo isso é complexo, até que o primeiro pós-exegetista dá um salto. Hans Kelsen, enquanto todos os positivistas lidavam com o direito, com a lei diretamente, o Kelsen diz isso não dá certo, não vai funcionar, eu vou lidar com a ciência do direito, porque eu não posso. Então, o direito, ele não cinde o direito da moral, ele vai cindir a ciência do direito da moral, o salto que Kelsen dá o primeiro pós-exegetico. Nas faculdades, por aí, se diz que o Kelsen é um exegeta, que o Kelsen quer a teoria pura da lei, que o Kelsen faz a interpretação, agora serei um Kelseniano e vou fazer a interpretação, eu, às vezes, sou chamado de Kelseniano porque eu reputo que uma lei tem que ser interpretação, porque eu sou do tempo em que a palavra casa significava casa, eu sou muito simples assim, então, as palavras têm um sentido, eu sou do tempo antigo, então, cada vez que eu fui para a Itália e estava fazendo um debate com a professora e a professora que era relativista, tipo escola do direito livre, essas coisas assim, que todas eram relativistas, e me dizia assim, ah, professor, o senhor vem com esse negócio aí de limites semânticos, ortodoxia, né, um cara mais conservador como eu, mas nós dois vemos um barco, mas um barco, cada um vê um barco diferente, ele diz, aleluia, irmã, aleluia, nós estamos vendo um barco, não é um avião, não é uma motocicleta, vamos discutir agora o que é esse barco, veja como começamos bem, começamos obedecendo os limites do texto, o texto, como dizia, Gadamer, disse que ouvia essa frase, Lema não sabe de quem foi e os alunos do Gadamer dizem que de fato ele não sabia de onde tinha, ele repetia, mas achava que era do Kierkegaard, que é o texto jurídico, ou o texto é como a palavra do rei, ela é sempre em primeiro lugar, o texto fala primeiro, por isso que ele disse, queres falar algo sobre um texto, deixa que o texto te diga algo, deixa que o texto fala, o texto fala, as coisas falam, não diga para um ônibus que ele é um copo d'água, porque você pode morrer atropelado quando tiver sede, entendeu? Um emenêuta jamais morrerá, será comido por um tigre, porque ele vai correr antes, mas outras filosofias ou outras teorias do direito que podem acoplar sentidos, eles poderão primeiro dizer, vou interpretar o direito, depois interpreta o fato, nesse momento ele vê uma coisa, depois interpreta, nesse meio tempo o leão comeu ele, que eu chamo de, em espanhol, ele efeito mentras tanto, mentras tanto o leão te come, em que o hermenêuta sabe sempre que já tem uma antecipação de sentido, aliás, aquele que morreu há pouco tempo, que era muito engraçado, o pernambucano, paraibano, poeta, Adriano Suassuna, ele fazia uma brincadeira, ele disse assim, esse canto, canto era um cretino, por que canto era um cretino? Ele ficava dizendo esse negócio aí, que há coisa em si, não tem coisa em si, não sei o que, e pá, disse assim, eu queria ver ele fazer isso com um leão, ou uma onça, ele vê a onça, ele sai correndo, ele não vai pensar se existe uma onça em si ou não, uma brincadeira que o velho Ariano fazia, então só para complementar isso, para dizer então, que o Kelsen, depois veio o Hart, Hart foi o primeiro positivista, um soft positivista, a gente pode chamar de positivista inclusivo, depois veio o aluno dele que provocou toda a revolução que foi o Dworkin, o Dworkin foi o primeiro, digamos assim, não positivista, crítico de Hart, e depois vieram os alunos, os colegas e alunos do Dworkin, para fazer as suas contestações, então vieram gente da CEPA, como o Joseph Ras, um positivista exclusivo, talvez hoje o positivista inclusivo, mais famoso, o Wilfer, o Aloshow, e toda essa gente, qual era a preocupação deles? o que fazer com a moral? De novo, aquilo que estava no século XIX, estava, o Luís, qual que era? O que fazer com a moral? O positivismo exclusivo até hoje diz, eu faço descrições e afasto, do outro e faz de um modo diferente, não admite que juízos morais corrijam o direito, que as decisões têm que ser por princípio e não por política, por exemplo, ou por moral, Habermas afasta essa questão porque coloca a moral como co-originária, essa luta toda é para quê? Para fechar os diálogos institucionais, para mostrar que a teoria do direito pode sim dar conta de um problema que são as relações de poder que se dão no plano de uma teoria política, isto é, trazendo isso, para o plano dos precedentes, o plano dos precedentes é aquilo que a teoria do direito tem que evitar, evitar que nós institucionalizemos isso que nós já temos hoje, que eu chamo de positivismo jurisprudencialista. O que é o positivismo jurisprudencialista? É quando o direito passa a ser aquilo que os tribunais dizem que é. Se o direito é o que os tribunais dizem que é, ele já é um outro direito. se ele já é um outro direito, alguém opôs. E se alguém o pôs, é porque o pôs àquilo que estava posto e logo se transformou num novo postador. E se ele é um novo postador, ele é uma espécie de simplesmente trocou o legislador por alguém que disse que aquilo que o legislador disse é outra coisa. Por vezes até ocorrem sinomíneas, mas via de regra ou por essas posturas em que o judiciário diz o direito é o que o judiciário diz que é, perigosamente nós caímos nesse plano de um empirismo, de um plano perigoso em que nós substituímos a produção democrática do direito, todo poder emana do povo e através de seus representantes e a constituição diz que são poderes da república legislativo, executivo e judiciário, nós transformamos a constituição em todo poder emana de precedentes, todo poder emana do judiciário ou as relações são poderes da república judiciário, executivo e legislativo ou judiciário, legislativo e executivo. E isto acaba fazendo o que? O que eu disse no início, rearranjando institucionalmente no plano de uma teoria normativa da política, deixando de lado aquilo que é a nossa função. Nós somos juristas, direito não é filosofia, direito não é política, direito não é moral, direito não é religião, ele se abebera de tudo isso, mas nós não fazemos política e não fazemos religião, nós temos esta função. Direito exige na minha concepção um certo grau de ortodoxia, o direito tem um processo de formação, ele se abebera da política, da moral, etc, etc, e o espaço de aplicação do direito é um espaço absolutamente relevante, porque a concretização, ela passa por uma questão fundamental. O direito produzido, quando o legislador produz o direito a partir da moral, da política, da ética, etc, da soma, das vontades, da sociedade, num auditório, numa questão que se pode colocar numa esfera pública, que de algum modo nós participamos, ele dá respostas genéricas, as respostas individuais são dadas pelo aplicador, esse é o espaço do juiz, do promotor, do operador, nós damos a resposta, a resposta que nós damos para isso é a resposta da aplicação. Aplicar-se o direito, portanto, ele se realiza nesse ato, ele não se realiza totalmente antes, no texto, ele se realiza na norma, mas essa norma não é feita de qualquer modo e não é feita pelo judiciário simplesmente ignorando aquilo que é o texto. A relação texto e norma é simplesmente diferente e não cindida. O texto não é uma equivocidade, o texto tem que ser aplicado a partir de uma norma e só há seis hipóteses pelas quais um texto jurídico não pode ser aplicado. Essa é a minha fórmula na jurisdição constitucional, a minha teoria da decisão e eu não achei a sétima hipótese. Nós só temos seis hipóteses pelas quais um juiz, um tribunal pode deixar de aplicar uma lei. E é muito simples. A primeira é a mais clássica de todas. O juiz pode deixar de aplicar uma lei se ela for inconstitucional. Se ela for inconstitucional e para isso tem o controle difuso e o controle concentrado. Aliás, essa tese está na reclamação 2645 relatada pelo ministro Teori Zavascki ainda quando o STJ e ele diz taxativamente um juiz só pode deixar de aplicar uma lei se ela for inconstitucional. Isso parece óbvio, mas o óbvio está no anonimato. Darcy Ribeiro dizia, o grande Darcy Ribeiro Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recôndes e sofisticadas que ainda precisamos dessa classe de gente, os cientistas para desvelar as obviedades do óbvio. Pois Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recôndes e sofisticadas, nós ainda precisamos dos juristas para dizer as obviedades do óbvio no sentido de que uma lei só pode ser deixada de ser aplicada se ela for inconstitucional pelo controle difuso ou pelo controle concentrado e a segunda hipótese é quando eu estou em face de uma relação texto e norma. Volto à questão do texto e norma, tensões, etc., texto, a importância do texto, o texto é como um rei, sua palavra é primeiro, mas não é plena e potenciária. Isto quer dizer, portanto, que na relação texto e norma, norma e text, como diz o Friedrich Miller, eu posso simplesmente fazer uma adição de sentido em que eu faço uma interpretação conforme, uma façam-se conforme aos legum. Isto quer dizer que fica o texto, eu mudo a norma, terceira hipótese, eu faço uma Teil nicht, die Erklärung, ohne Normen, die sich reduzieren, que não é a seleção da Alemanha, mas é simplesmente uma nulidade parcial sem redução de texto em que eu faço um menos de sentido e vocês sabem como isso funciona, o Supremo tem, embora ele confunda os dois conceitos, mas tem sido feito. E a quarta hipótese é quando estou em face de uma inconstitucionalidade parcial com redução de texto, lembre-se da PEC da Bengala, cortaram um pedaço não da Bengala, mas do texto da Emenda Constitucional. Quinta hipótese é quando estou em face de uma coisa mais simples do mundo que são as antinomias, lex posteriores, derroga lex posteriores e cuidado, se lex posteriores derroga lex anteriores, se ela for inconstitucional, volta-se ao critério anterior que é o critério da constitucionalidade. E no sexto, a coisa mais simples do mundo, é claro que isolando o pão principiologista, essa praga contemporânea que são predadores do direito, eu apenas falo que uma regra ela, ela, diante de um princípio, ela tem um tipo de interpretação que por vezes afasta-se a regra e por vezes suspende-se. O mais comum é o princípio da insignificância que está aí há 70 anos um crime de furto e todos os dias ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, por quê? Porque é o princípio que faz com que essa regra naquele caso não seja aplicada no dia seguinte sim e por vezes até se diz que um princípio, uma regra é inconstitucional em face de um princípio constitucional e estão as seis hipóteses. Estas são as seis hipóteses pelas quais um juiz pode deixar de aplicar uma lei e que torna cada vez mais estreito. Eu tenho as três perguntas anteriores para definir o que é ativismo, o que é judicialização, por isso eu enfrento um problema do debate contemporâneo entre democracia e jurisdição e ao mesmo tempo eu enfrento o problema do dilema que é o problema dos diálogos institucionais em que a teoria política passa por cima a teoria do direito mas eu quero preservar a teoria do direito e portanto eu preciso pela teoria do direito dar condições para segurar e quando eu faço isso eu estou exatamente colocando limites eu crio criteriologia eu crio condições para que eu possa dizer num dado contexto numa interpretação quando eu tenho ativismo e quando eu tenho judicialização e portanto quando a democracia acende sua luz amarela quanto mais eu pratico ativismo mais eu aceito os predadores externos do direito mais eu fragilizo a autonomia do direito democracia exige a autonomia do direito um elevado grau de autonomia então eu tenho as três perguntas fundamentais que definem a diferença entre judicialização e ativismo as seis as seis hipóteses pelas quais um juiz ou um tribunal pode deixar de aplicar uma lei democraticamente feita e os cinco princípios que eu trabalho em examinúdio não tenho tempo de dizer agora podemos falar depois que são os cinco princípios que fazem um filtro pelas quais aos poucos nós vamos diminuindo o grau de discricionariedade até chegar aquilo que eu chamo de RAC resposta adequada à constituição a RAC tem esse caminho todo para chegar tudo isso para dizer então que a minha luta é por um de forma ortodoxa por um grau acentuado de autonomia do direito no sentido de evitar que os predadores exógenos e endógenos fragilizem o direito os predadores endógenos da moral a política e a economia que a todos os dias de forma tentadora querem diminuir a autonomia do direito e por fim os predadores endógenos que são a discricionariedade judicial o ativismo a ponderação e todas essas questões que fazem com que cada dia o direito se torne mais frágil na medida que ele perde para a moral e quando a moral corrige o direito a minha pergunta sempre vem quem corrige a moral isso nada disso quer dizer que ele esteja dizendo que o juiz seja um alface ou um juiz seja antiga burra da lei isso está tão superado tão superado isso se não fosse superado não teríamos as teorias positivistas contemporâneas e o grande debate que se estabeleceu entre Dworkin um não positivista com um dos grandes talvez o maior positivista exclusivo que é a sua antítese mas que em alguma coisa concorda e é muito alviçareiro isso que é a questão da correção moral que é Joseph Rass que eu tenho um debate muito interessante que eu faço com um menino que é um positivista da cepa que eu gosto muito que eu respeito muito que é um menino chamado Bruno Torrano lá de Brasília que faz bons debates comigo e já escrevemos dois textos juntos e fizemos um bom debate e vamos nos encontrar no ano que vem num congresso sobre positivismo que eu vou fazer no Rio Grande do Sul exatamente para debater essas grandes questões exatamente para demarcar de forma e digo sim assumo ortodoxamente esses problemas que fragilizam o direito porque eu sou um jurista se eu quisesse fazer dilemas morais eu escreveria um livro como Michael Thundell e faria muito sucesso porque eu faria os dilemas o que que você faz se você vem vindo e vai atropelar vai matar uma pessoa ou dez você mata o gordinho ou salva os dez isso são dilemas morais o direito ainda bem aleluia o direito vem antes e portanto tudo isso que eu estou dizendo não são críticas à magistratura ao contrário são críticas que fortalecem a magistratura porque fortalecendo o direito eu fortaleço a magistratura eu fortaleço o ministério público e se eu fragilizo o direito eu fragilizo a democracia e se eu fragilizo a democracia eu fragilizo o ministério público e a magistratura e fragilizo os advogados que são os últimos da fila os advogados que sofrem cotidianamente exatamente por isso o advogado sofre por causa da discricionariedade por causa do autoritarismo e pela falta de accountability exercer a advocacia hoje é um exercício de humilhação cotidiana e isso eu sou um dos que estou aqui para defender a possibilidade de que pela teoria do direito eu posso construir condições de fazer um modo de fazer esse controle e que eu não resvale para teoria simplesmente de discussões sobre quem vai decidir ou simplesmente achar que o problema do direito está de como o juiz se veste ou de como ele o que ele comeu de manhã etc etc como naquela famosa pesquisa de Israel em que se descobriu que os juízes depois do café da manhã eram mais moles e que soltavam mais os réus e depois perto do almoço com fome eram mais duros eu disse ótimo essa pesquisa só prova que a gente precisa melhorar a condição de alimentação dos juízes desse Elias imediatamente um vale refeição para as 10 horas e 15 minutos que se o problema for esse se a teoria do direito depende do apetite da fome eu já escrevi isso duramente contra meus amigos que às vezes defendem isso Oscar Guilherme escreveu no tempo do Mensalão que naquele dia se julgaria o problema dos embargos infringentes e disse até o almoço dos ministros vai influenciar isso e eu escrevi calma se a liberdade das pessoas depende do apetite vamos alimentar bem essa gente vamos reforçar eles a comida porque pelo menos por esse motivo eu não gostaria de ser preso e também não gostaria de ter meus bens liberados ou sequestrados direito é algo muito sério direito não é política direito trata das relações de porra ele está aí para segurar o poder mas se ele for poder ele não é mais direito e portanto se ele não é mais direito nós teremos que fazer outra coisa aí nós fracassamos e eu tenho absoluta convicção que eu estou aqui para defender o emprego de cada um de nós antes de terminar o petróleo nós ainda teremos utilidade agora para isso os juristas tem que saber eles tem que se dar conta de sua importância nenhum de vocês se operaria eu fico pensando você que um dia se precisasse operar deitada já quase sedada só de soslaio na mesa de operação está ali olha de canto e vê a biblioteca do médico e aí você vai se operar do coração e aí você vê assim uma coleção operação cardíaca simplificada e você não pode mais fugir olha o que acontece você está na mão mas no direito quase todos hoje estamos na mão disso aí minha pergunta o que fizemos com o direito? nós construímos uma geração de pequenos reacionários que quando discutem as questões jurídicas transformam elas em morais isso é muito feio o direito perdeu espaço para os seus predadores modestamente eu quero ficar do lado do direito porque eu escolhi eu podia ter sido sociólogo podia ter sido filósofo podia ter sido religioso podia ter sido psicanalista mas eu acho que eu posso fazer melhor no direito às vezes meus amigos dizem ah essa é uma questão sociológica eu digo eu vou trazer o Boa Aventura melhor que você ah mas isso é uma questão filosófica eu vou trazer o Enildo Stein você diz assim ah mas isso aqui se resolve é psicanálise não tem problema deixa eu trazer um psicanalista você não estudou psicanálise só um pouco você é um jurista fique na sua não faça que nem o técnico do Grêmio ou do Curitiba não complique apenas mande o time jogar nas regras do jogo muito obrigado eu tinha tudo isso aqui para falar para vocês não falei nem a primeira página pronto muito bem doutor bem boa noite a todos e a todas é um prazer muito grande estar aqui esta noite é um prazer enorme ouvir ouvir o Lênin o Brasil como vocês sabem ele ele vem passando por um momento muito difícil não que os momentos anteriores não fossem também difíceis é que nos momentos anteriores nós superávamos a dificuldade com esperança com uma imaginação utópica nós supunhamos que pelo menos em uma geração só como aconteceu por exemplo com a Coreia nós alcançaríamos um patamar civilizado deixaríamos a barbárie nos tornaríamos uma sociedade sobretudo mais igualitária e para usar uma expressão um pouco fora da moda uma sociedade decente este momento é um momento de tremenda amargura para nós todos e nós vamos nos dando conta que erramos muito e muitas encruzilhadas da nossa vida da nossa vida política em função das decisões que nós tomamos ultimamente só para vocês terem uma ideia o Brasil tem dispendido nos últimos anos mais de 30% quase 40% do que arrecada em tributos para pagar juros da dívida pública e aí nós não temos dinheiro para satisfação dos direitos fundamentais e normalmente dos direitos fundamentais exigentes de prestações positivas positivas do Estado e chegamos a esse ponto por conta de erros cometidos e por conta de decisões também cometidas e esse quadro que é um quadro financeiro ele é replicado no âmbito econômico e também no âmbito político e nesse contexto portanto nós precisamos muito de intelectuais sobretudo para utilizar uma linha francesa de intelectuais públicos aqueles que se utilizam dos canais de comunicação das redes sociais da televisão do jornal dos blogs para vender para defender as suas ideias animando portanto o debate eu digo tudo isso apenas para expressar uma convicção que eu tenho o Lenio é um desses intelectuais públicos que tem prestado um enorme serviço para o nosso para o nosso país ele tem escrito semanalmente no conjuro tem o seu programa de rádio aliás de televisão na Unicinos falando sobre literatura direito e literatura ele tem viajado pelo Brasil oferindo palestras e defendendo as suas ideias ideias que são necessárias e são úteis exatamente nesse momento tão delicado pelo qual nós passamos inclusive na área jurídica inclusive na área jurídica ou seja nós temos perdido referências nós temos muitas vezes imaginado que o direito se desorganizou de alguma maneira nós completamos agora 28 anos de vigência da Constituição e eu pude ver nas redes sociais os jovens muitas vezes desapontados dizendo mas de que adianta termos uma Constituição que é tida como tão bonita pelo menos na parte que toca aos direitos fundamentais e aos princípios e aos princípios fundamentais se ela tem sido descumprida vilipendiada todos os dias a pretexto de ser cumprida a pretexto muitas vezes de ser inclusive efetivada e aí o discurso do Lênio é um discurso que faz sentido é um discurso que é extremamente extremamente importante eu me lembro de um pequeno poema do Jorge Luiz Borges chamado Xadrez e ele dizia mais ou menos assim o jogador move a peça Deus move o jogador e a peça que Deus atrás de Deus move Deus o jogador e a peça ou seja o que tem acontecido conosco que Deus atrás de Deus tem permitido que as coisas se complicassem de tal maneira no nosso país ultimamente em todos absolutamente todos os domínios eu acho que vamos tentar pelo menos no que diz respeito ao direito oferecer algumas respostas o Lênio ele tem procurado desenvolver mais do que isso desenvolveu ele está procurando agora trabalhar a teoria da decisão mas já construiu a sua teoria do direito mas a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva exigente Lênio você tem uma teoria exigente do direito não é uma teoria modesta do direito uma teoria exigente do direito e vai construir uma teoria da decisão que é também uma teoria exigente da decisão eu acho que esse é um caminho que deve ser seguido deve ser aplaudido eu quero dizer mesmo que eu comungo com os pressupostos que estão de alguma maneira sustentando o seu desenvolvimento o seu desenvolvimento teórico mas eu tenho uma visão do direito que é uma visão um pouco mais modesta ou seja não é tão exigente e eu também não tenho uma preocupação com o sentido de repelir por exemplo as contribuições que possam vir de outros domínios do direito e sobretudo da teoria de outros domínios do saber e sobretudo da teoria da teoria política por que que eu digo isso? pensem comigo nós estamos já há alguns meses acompanhando o debate que tem ocorrido nos Estados Unidos em função da indicação do novo Justice após a morte do Scalia como sabem vocês o Scalia era um nome extremamente importante na Suprema Corte Americana porque ele desenvolvia um discurso conservador pretensamente originalista eu digo pretensamente originalista porque não era completamente originalista e de alguma maneira ele exercia uma liderança e ele compunha ao mesmo tempo o quinto nome para permitir a vitória na maioria dos casos dos juízes mais alinhados aos conservadores vinculados ao Partido Republicano quando ele morre uma morte prematura o que nós temos hoje é uma corte composta por oito justices e portanto há um empate quatro conservadores e quatro que são mais ou menos progressistas caminho do centro para a esquerda portanto diante das questões sensíveis que tem chegado à Suprema Corte tem havido um empate quando é um empate o que acontece é que prevalece a decisão que foi impugnada a decisão do Tribunal Acó exatamente que nem o Habeas aqui e isso implica uma decisão portanto da Suprema Corte que supõe a manutenção do acordo do Tribunal Acó e isso não implica produção de precedente não implica produção de produção de precedente esse empate está bom para os republicanos porque vencem nas questões conservadoras e está bom para os democratas porque vencem nas questões que provém dos tribunais mais progressistas o presidente Obama ensaiou nomear o nome de Ursula da Suprema Corte americana e inclusive escolheu o nome que poderia compor um acordo com os conservadores portanto um democrata racional razoável profundamente admirado inclusive pelos republicanos mas os republicanos se recusam a votar o nome no Senado de modo que certamente essa indicação vai ficar para o próximo presidente da República que poderá retirar a indicação do Obama para indicar o segundo nome um outro nome o nome conservador se eleito for o Trump o nome progressista se eleita for a Hillary Clinton por que eu estou falando tudo isso por que é tão importante um nome para compor a Suprema Corte nós tivemos uma discussão análoga a essa por ocasião da última indicação do Supremo Tribunal Federal no Brasil infelizmente era uma indicação que satisfazia ao Brasil inteiro pelo menos aos progressistas do Brasil e a todo o Estado do Paraná o ministro Fachin mas de qualquer maneira o ministro Fachin encontrou uma forte resistência de grupos conservadores por que é tão importante um nome na Suprema Corte e veja não se está discutindo se o sujeito é honesto desonesto tem qualificações técnicas não tem qualificações técnicas tudo isso está suposto tudo isso nós imaginamos que aquele que foi indicado e como foi o caso por exemplo do ministro Fachin esses requisitos estavam absolutamente satisfeitos a questão que estava se discutindo era se esse indicado tinha um pensamento mais democrático ou se esse indicado tinha um pensamento mais conservador se é tão importante assim discutir a composição de uma Corte Constitucional é porque as questões jurídicas que cruzam o oceano do Direito Constitucional estão não podem ser resolvidas simplesmente por uma Teoria do Direito porque se pudesse ser resolvida simplesmente por uma Teoria do Direito bastava que esse novo Juiz ou esse novo Justice se disse essa Teoria do Direito portanto há uma complexidade num mundo complexo que é o nosso mundo da vida é o mundo que nós estamos a experimentar agora e com isso eu quero dizer que além de uma boa Teoria do Direito nós precisamos igualmente de outros pressupostos portanto eu não discordo do Lênin o que eu faço é dizer isso é importante é fundamental mas ainda é insuficiente precisamos dar um passo um passo a frente e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês a partir de agora e eu espero que seja que seja que eu possa ser feliz nesta nessa demonstração o que nós temos então em relação às supremas cortes às cortes constitucionais essas cortes constitucionais exercem basicamente três papéis o primeiro papel é um papel representativo que pode ser representativo do ponto de vista argumentativo na linha do que Alexi fala mas que pode ser representativo também do ponto de vista do manejo de um poder num quadro de poderes divididos ou seja a Suprema Corte é poder esse é o primeiro papel e é poder político sendo também uma instância jurídica o segundo papel é um papel contra majoritário isso é clássico a dificuldade contra majoritária nós sabemos isso vem desde já tem há bastante tempo esse debate e portanto em determinadas circunstâncias a Suprema Corte porque os órgãos majoritários não dispõem de sensibilidade para a proteção dos direitos fundamentais dos grupos que são grupos suficientes são grupos fragilizados as mulheres os negros os índios os pobres a Suprema Corte atua portanto para proteger os direitos os direitos fundamentais desses grupos porque um governo de maioria porque há um governo de maioria e é legítimo que ele seja um governo de maioria ele pode eventualmente esquecer os direitos das minorias esse é o segundo papel de uma Corte Constitucional o terceiro papel de uma Corte Constitucional é o papel representativo aliás é o papel majoritário ou seja é preciso dizer que mesmo quando a Corte atua contra majoritariamente em determinadas circunstâncias a longo prazo a Corte de alguma maneira vai se aproximando a vontade popular que é manifestada por ocasião das eleições que são eleições gerais e percebam vocês que o exercício desses três papéis não é um exercício simples há uma tensão exercer o papel representativo exercer o papel contra majoritário e exercer o papel majoritário não é uma coisa absolutamente absolutamente simples quer dizer o direito se apresenta aqui de alguma maneira quando ele vai ser planejado não só com uma ciência mas também com uma prudência é preciso que haja uma enorme sensibilidade dos magistrados que compõem a Suprema Corte para compreender efetivamente o arranjo institucional do país as condições sociais desse país e ao mesmo tempo compreender o direito compreender o direito adequadamente ou seja você não consegue ser um bom jurista se você ao mesmo tempo não é um bom cidadão e não é alguém que esteja inteirado do ponto de vista cultural social econômico das coisas que acontecem à sua volta nós podemos portanto dizer que o Jorces ou o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil muitas vezes eles atuam como antenas que captam o sentimento de uma época não para mudar a interpretação do direito mas para efetivamente interpretar o direito a partir do direito mas o direito embora disponha de uma autonomia o direito não é algo que esteja distanciado da realidade da realidade social quais são as respostas que nós temos visto no campo do direito no que diz respeito à atuação dos juízes sobretudo dos juízes que atuam nas cortes constitucionais nós temos por exemplo visto modelos de deliberação que são sobretudo modelos críticos esses modelos de deliberação que são modelos críticos eles partem do princípio que o direito em última instância nossas aulas lá na Federal de Santa Catarina em última instância é uma condensação de relações de forças e portanto quem pode mais chora menos nesse contexto nós podemos compreender que a relação de forças atravessa o mecanismo de composição das cortes é claro que nós não acreditamos nisso mas nós vamos olhar por exemplo que mesmo no nosso país no quadro de uma extrema direita que nós temos visto entre nós e no quadro de uma extrema esquerda ou seja lá na extrema esquerda e na extrema direita nós temos arautos que pensam exatamente isso o direito envolve uma relação e forças e quem pode mais chora menos depois disso nós temos os modelos que são modelos céticos esses modelos céticos em geral são tomam como ponto de partida compreensões do direito ou que são pragmáticas ou que são realistas e que dão grande peso ao que nós chamamos de relações institucionais ou seja o direito tem uma determinação mas que não é uma determinação forte especialmente aqueles casos que são os casos mais sensíveis que afetam a sociedade como um todo questão por exemplo de aborto ou relação homoafetiva proteção de direitos de minorias e o que vai de alguma maneira compor um quadro de previsibilidade e racionalidade no contexto das decisões da Suprema Corte deriva das relações institucionais do desenho institucional que você faz e dentro do qual está a Suprema Corte inserida portanto não é um modelo de relações de forças mas é um modelo de relações institucionais o terceiro o terceiro modelo que nós é visualizamos muitas vezes são os modelos positivistas mas os modelos positivistas obviamente não exegéticos são os modelos positivistas já a partir de uma linha normativista Hart Kelsen o direito portanto é composto por regras não há portanto por que falar de princípios há uma discricionalidade e dentro dessa discricionalidade dessa margem discricionária o juiz decide a partir da manifestação de uma vontade que integrará o direito com uma norma individual portanto o papel do juiz é um papel importante neste contexto como um partícipe da produção normativa dentro do quadro da montura deixada pelo direito positivo temos depois os modelos pós-positivistas e já os modelos positivistas inclusivos na linha portanto da converação do pensamento hermenêutico que é trabalhado muito bem pelo Lênio pelo Lênio Streck o que eu quero dizer portanto é que no contexto da concessão de 1988 nós passamos por um processo de evolução e de sofisticação no quadro da teoria do direito que são impressionantes o que era teoria do direito Lênio antes de 88 não era eram os modelos críticos ou o positivismo exegético ou o positivismo no máximo o normativista na linha do Kelsen por aí porque liam mal Kelsen alguma coisa por aí quer dizer houve uma evolução extraordinária depois da concessão de 1988 e portanto nós passamos a admitir que as decisões judiciais precisam de alguma maneira ser racionais e justificadas e que é preciso haver um controle racional da decisão judicial e sobretudo da decisão judicial em matéria de exercício de judição e judição constitucional isso acontece num contexto inclusive de uma construção que é por um lado principiológica como nós sabemos eu sei que o Lênio tem problema com essa distinção entre regras e princípio e isso faz parte exatamente da linha de pensamento dele mas é uma construção principiológica por um lado mas por outro lado é uma construção analítica e fortemente regulatória 90% da construção brasileira é regulatória são regras que procuram minuciosamente dirigir a sociedade a sociedade brasileira e é claro que a construção brasileira por um lado é uma construção democrática mas por outro lado ela aguça a tensão entre judição constitucional e democracia porque na medida em que ela é exaustiva e analítica ela retirou muita coisa da esfera de deliberação do legislador deixando nas mãos da constituinte e por consequência nas mãos do juiz constitucional por isso que o juiz constitucional no Brasil é mais importante do que o juiz constitucional em outros países por exemplo mais importante do que o juiz constitucional nos Estados Unidos exatamente por conta da amplitude da construção da construção brasileira de 1988 mas se essa exigência de controle racional da decisão que pressupõe a construção de uma teoria da decisão sólida e que pressupõe também a construção de uma teoria jurídica sólida acontece por outro lado a teoria da decisão e a teoria jurídica e tomando a teoria da decisão como uma teoria jurídica que complementa os pressupostos simplesmente teóricos é insuficiente ela seria suficiente se nós conseguíssemos criar um consenso a proposta de qual teoria nós iremos manejar por isso que eu digo que eu não tenho condições de exigir que todos atuem corretamente a partir dos ensinamentos do Alex e não a partir do principiologismo brasileiro da loucura da principiologia brasileira mas eu posso eventualmente aceitar um modelo de ponderação na linha do Alex eu posso aceitar um modelo hermenêutico eu posso aceitar inclusive o positivismo inclusivo ou seja eu posso aceitar os ensinamentos do Freire de Schmiller eu posso eventualmente aceitar as ideias embora não dando a filosofia política mas trazendo para o campo do direito do Hagermas especialmente a proposta da jurisdição constitucional todas elas seriam teorias compatíveis com as exigências da Constituição brasileira de 1988 é muito difícil que nós tenhamos no Brasil agora nessa sociedade complexa e plural a possibilidade da construção de um consenso em torno de uma teoria só se nós apanharmos os debates na Suprema Corte Americana nós vamos ver um debate entre interpretativistas e não interpretativistas originalistas e não originalistas se nós apanharmos os debates que acontecem no Supremo Tribunal Federal brasileiro embora isso seja menos claro embora muitas vezes haja incoerência inclusive não no Supremo Tribunal Federal mas em relação a cada um dos nossos juízes eles mesmos que se aproveita dessa teoria porque é mais útil nesse momento aquela outra naquele outro momento mas o que nós vamos ver é que há um ecletismo não é sincretismo nesse caso pode haver sincretismo mas há um ecletismo teórico na Suprema Corte brasileira e tratando-se de uma Suprema Corte composta por 11 ministros que tem o seu próprio modo de pensar que tem a sua transformação e isso eu falo só a partir da teoria do direito é muito difícil agora repetir o que aconteceu no século no século 19 quando todos eram exegetes na França por exemplo é muito difícil ou seja as abordagens vão ser múltiplas distintas etc daí por que eu digo que ao lado do trabalho de construção de uma teoria dos direitos que é muito importante e o Lênio caminha nessa direção desenvolvendo esta missão com enorme qualidade e dispendendo enorme energia e alcançando enorme sucesso ao lado disso e não importa qual teoria você abrace desde que compatível com a Constituição de 88 e com os postulados do Estado Democrático de Direito você precisa também buscar a satisfação de certos pressupostos que são pressupostos de natureza institucional envolvendo desenho institucional por um lado envolvendo práticas renovadas no âmbito dos tribunais e envolvendo também a mudança do desenho institucional do próprio Poder Judiciário vamos falar por um lado em primeiro lugar sobre o Supremo Tribunal Federal salta aos olhos de qualquer estudante de direito que nós temos problemas no que diz respeito ao processo deliberativo no Supremo Tribunal Federal raramente nós temos decisões que se apresentam como verdadeiramente colegiais em geral nós temos decisões que são tomadas colegiadamente em função de monólogos e por isso os nossos ministros apresentam aqueles longos votos solilóquios tentando convencer quem nós não sabemos porque todos já tem ali as suas as suas posições temos problemas em relação a isso portanto nós precisaríamos ter um processo deliberativo diferente um processo deliberativo que inclusive envolvesse por exemplo a produção de textos com precisão e sem a necessidade de demonstração de erudição você não precisa ter acordos de 200 páginas e 250 páginas você precisa ter acordos de 15, 20 páginas que sejam precisos e eventualmente remetendo para a nota a posição divergente deste ou daquele ministro por esse ou por aquele fundamento não precisa fazer teoria dos direitos e nós não precisamos também inventar roda outros tribunais já tem feito isso em outros países com enorme sucesso nós temos evitado por exemplo o debate prévio ao plenário e não é um debate para discutir o conteúdo da decisão é um debate para estabelecer as balizas da decisão inclusive com conhecimento prévio do voto dos demais ministros os ministros se recusam a isso nós temos por outro lado um problema de transparência o presidencialismo o hiperpresidencialismo brasileiro é uma praga não só no poder executivo é uma praga no legislativo e é uma praga no Supremo Tribunal Federal porque o ministro presidente tem o poder de estabelecer a pauta levando coisas muitas vezes de surpresa ou não colocando em pauta certas decisões nós temos por exemplo questões que o ministro sabedor de que poderá eventualmente perder ele pede vista e não devolve mais nós temos situações em que a liminar foi concedida numa ação direta de inconstitucionalidade ou foi negada na ação direta de inconstitucionalidade mas sobretudo foi concedida e a ação direta de inconstitucionalidade não é nunca mais devolvida e que envolve milhões e que envolve milhões nós temos um exemplo no Paraná que envolve a criação do TRF no Paraná foi concedida uma liminar uma liminar que é absurda inclusive porque quem afogou a ação não dispõe da legitimação ativa para a corporação foi concedida alimentar pelo ministro Joaquim Barbosa na presidência e a questão está na gaveira portanto essas questões são questões da cautability e que precisam ser resolvidas ou seja o debate do processo de deliberação o modo de deliberar são questões institucionais intra-institucionais a questão de mais transparência a questão de mais transparência e evidentemente um grau maior de objetividade nas decisões nós temos acórdãos por exemplo que operam efeito vinculante perfeito a decisão opera efeito vinculante mas na parte dispositiva porque se você for falar da não mas se você for falar das razões determinantes da decisão é impossível você encontrar uma maioria porque houve a concordância em relação à inconstitucionalidade mas não em relação aos fundamentos da inconstitucionalidade só no dispositivo e portanto essas questões precisam ser enfrentadas que é um precedente claro eu já estou chegando nisso essas questões obviamente precisam ser enfrentadas são questões de natureza intra-institucional o processo de deliberação precisa ser colegial precisa ser transparente eu não preciso nem dizer para vocês o que acontece em relação ao plenário virtual porque o primeiro ministro precisa fundamentar o seu voto os ministros depois que concordam com o primeiro não precisam fundamentar só aquele primeiro que for discordar da tese do relator nós temos por exemplo reconhecido a repercussão geral a repercussão geral dos recursos extraordinários em virtude da inércia de ministros os ministros não votaram se não votaram não compuseram não firmaram a maioria de dois terços e aí uma questão que é verdadeiramente absurda passa depois para a turma para a turma deliberar sobre o assunto portanto esse mecanismo precisa ser aprimorado então mecanismos intra-institucionais depois disso nós temos também questões que são questões atinentes ao desenho ao desenho institucional do país por exemplo por que que nós temos a judicialização da política em nosso país o que implica muitas vezes em politização do judiciário como consequência olha a judicialização é uma decorrência de uma opção constituinte a judicialização como disse o Lênio é um dado é um fato da vida é algo que está aí e que não pode ser evitado a menos que nós alteremos a constituição e alteremos o nosso modo de ver o direito eu dou um exemplo para vocês os Estados Unidos são o país com maior PIB no mundo os Estados Unidos tem uma população 100 milhões com 100 milhões de habitantes a mais do que nós e com um PIB que é um PIB oito vezes maior do que o nosso e no entanto os Estados Unidos tem menos juízes do que o Brasil e por que os Estados Unidos tem menos juízes do que o Brasil tem menos juízes do que o Brasil porque os escritórios de advocacia dos Estados Unidos são sobretudo instâncias que produzem acordos transações ou que buscam a resolução do conflito por meio da cláusula da arbitragem só quando você tem um caso que é um caso absolutamente delimitado e importante que não consiga ter uma solução de outra maneira é que esse caso é levado ao judiciário nós aqui fizemos opções não só do ponto de vista constitucional mas também do ponto de vista legislativo que implica o crescimento exponencial do judiciário o judiciário há 10 anos atrás custava para o Brasil 0,3% do PIB e hoje custa para o nosso país 1,4% do PIB e recentemente o presidente do PSP retirou do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados um projeto de lei que autorizava a contratação de mais 6 mil funcionários e a criação de mais 100 sem várias várias do trabalho quando eu quando eu vi Lênin que estavam criando que estavam criando um juizado especial no aeroporto para resolver problemas de consumidor eu fiquei triste eu não fiquei feliz porque se essas questões não são resolvidas pela ANAC por exemplo nós estamos com problemas seríssimos entre nós precisamos de juízo para resolver isso em síntese nós temos uma opção constitucional e temos uma opção legislativa que implica o crescimento do judiciário brasileiro e a explosão de causas são 100 milhões de causas tramitando no nosso no nosso país sendo que dessas causas 60% são causas de direito público ligadas às autarquias federais ao governo federal e sobretudo ao estado de São Paulo questões que poderiam ser resolvidas obviamente de outra maneira em síntese precisamos de soluções institucionais tudo que nós não precisamos é ficar abortando a possibilidade de interposição de recursos há meios que são mais inteligentes que precisam ser resolvidos e esses meios obviamente são meios institucionais o judiciário precisa decidir menos para decidir melhor o Supremo Tribunal de Justiça vai receber esse ano mais de 300 mil feitos o Supremo Tribunal Federal depois da repercussão geral do recurso extraordinário ele recebia 100 mil feitos por ano baixou para 70 mil feitos mas ainda é muita coisa e obviamente que há causas repetitivas há causas de massa e assim e assim por diante por outro lado há questões extremamente complexas que não são questões de massa e que envolvem respostas singulares do juiz e não o juiz da autóritas mas o juiz do diálogo por isso que eu entendo que uma teoria do direito deve aproveitar o que o discurso dos diálogos institucionais permite por exemplo em matéria de políticas públicas problema de desocupação de área numa favela ou de despoluição de um determinado rio é obviamente que obviamente que você não vai resolver essa questão levada a juízo por meio por exemplo de uma ação civil pública por meio de despachos autoritários por meio de decisões autoritárias você precisa de audiências públicas você precisa conversar com os agentes supondo com isso a construção de alternativas e o que eu estou dizendo não é algo absolutamente novo nós podemos fazer isso mesmo na Alemanha no que diz respeito aos julgados da corte constitucional alemã a possibilidade de execução dos julgados serem delegados para agências governamentais mais capazes e portanto aqui eu já passo para o segundo caminho o primeiro dos diálogos institucionais especialmente nessas questões complexas que não são questões de massa ao contrário são questões singulares mas absolutamente complexas regularização fundiária de uma área que é pública e privada ao mesmo tempo e que está situada num morro com uma inclinação maior do que 30 graus portanto contrariando o que dispõe o código ambiental como é que você vai resolver isso? através de despachos? através de ordens não funciona você precisa portanto de um mecanismo diferente por outro lado a teoria das capacidades institucionais o que é a teoria das capacidades institucionais? obviamente a teoria das capacidades institucionais vai dizer que em determinadas questões determinadas agências estão mais capacitadas para decidir do que outras institucionais há experts nessas agências que muitas vezes em questões técnicas matéria de saúde por exemplo que não estão à disposição do juízo e eu não estou falando de aquele perito eu estou falando de expertise do ponto de vista coletivo de uma agência e portanto o juiz precisa ter a humildade a modéstia de perceber até que ponto ele pode ir atuando autoritativamente e até que ponto ele precisa por algum lado dialogar ou mesmo construir soluções que sejam soluções com ideias provenientes de muitos lugares sobretudo desses que dispõem de uma capacidade institucional alavancada de uma capacidade institucional mais mais sofisticada em matéria constitucional por exemplo nós podemos falar de questões envolvendo ações civis públicas mas nós podemos falar por exemplo do estado de coisas inconstitucional para além da polêmica a respeito do estado de coisas inconstitucional para além do mau uso que eventualmente nós tenhamos feito em nosso país do estado de coisas inconstitucional sobretudo na primeira ação que tratou a respeito desse assunto entre nós o estado de coisas inconstitucional é algo bastante conhecido por exemplo na jurisprudência do melhor tribunal da América do Sul que é o Tribunal Constitucional da Colômbia o estado de coisas inconstitucional não decorre apenas de uma lei que é inconstitucional decorre de uma somatória de atos e omissões que implicam a gravidade de uma situação que é uma situação estrutural e que só pode ser resolvida por sucessivos atos escalonados e atos esses que são praticados no tempo mediante esforços do judiciário do legislativo do executivo e da sociedade e da sociedade inclusive num caso como esse por exemplo uma solução baixada por uma decisão judicial não resolveria não resolveria portanto o problema então nós vamos falar da necessidade de uma teoria do direito que implique também uma bem fundamentada teoria da decisão mas no quadro de uma sociedade plural e dividida nós vamos entender que nem todos os juízes vão adotar o mesmo posicionamento e para constranger portanto os juízes nós precisamos de desenho institucional no âmbito da deliberação por exemplo e ao mesmo tempo aproveitamento das enormes contribuições que tem sido oferecidas pelas teorias dos diálogos institucionais e pela teoria pela teoria das capacidades capacidades institucionais aqui portanto entra o terceiro constrangimento que é o constrangimento também o Leniteps luta razão de natureza puramente institucional a questão dos precedentes nós temos hoje no Brasil em relação aos precedentes dois caminhos que são muito bem trilhados o primeiro caminho é e sobretudo depois do CPC do novo CPC eu poderia desenvolver trazer para vocês todo o histórico do fortalecimento e da verticalização da justiça no Brasil mas isso não vem ao caso vamos aqui para o novo CPC nós temos basicamente duas teorias o primeiro campo é um campo de de juristas extremamente juristas satisfeitos com os precedentes e vendo em relação aos precedentes mais do que possivelmente nós temos no nosso sistema a ideia de que não há mais sentido entre a distinção entre o civil law e o common law porque o civil law se comunizou e o common law está agora em virtude da lei vai se aproximando muito do direito estatutário portanto do civil law ao equívoco porque a convergência não significa assimilação são duas coisas diferentes há um equívoco em relação a isso há uma má compreensão do que vem a ser efetivamente o precedente o precedente é algo que a nasce portanto na Inglaterra é desenvolvida depois no Reino Unido sobretudo no século 17 e 18 é consolidada embora tenha começado a nascer a partir de 1066 com a invasão dos franceses a Inglaterra os normandos o rei Guilherme e esse rei Guilherme ele procurou unificar o país ele trocou os condados ele expropriou terras e unificou o país a partir do Romual ou seja da lei da terra isso vai se expressar inclusive em 1215 com a com a carta do João Sainte-Terra nós já tínhamos ali o Romual se apresentando porque os barões reivindicavam direitos que eram direitos do Romual e portanto o precedente nesse contexto é algo que que não é posto autoritariamente Lênio disse isso com absoluta razão é algo que decorre da autoridade que é conquistada ao longo do tempo portanto não se decide para o futuro decide-se um caso no Brasil nós diríamos uma causa isso como diz a Constituição uma causa 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 e portanto no sistema ângulo saxônico um caso e por decorrência da autoridade desse precedente ele é tomado para iluminar a solução de casos futuros podendo ocorrer evidentemente a distinção ou a superação distingue ou overruling desde que isso ocorra de maneira fundamental no caso dos Estados Unidos esse modelo se desenvolveu até nós chegarmos ao modelo atual da Suprema Corte americana em que a Suprema Corte americana decide apenas os casos que quer ou seja a Suprema Corte tem um modelo de escolher os casos que vai decidir portanto ela decide algo em torno de 200 casos por ano às vezes menos muitos casos ela não ela não decide e talvez a parte mais importante de um advogado americano é convencer a Corte a aceitar aquele caso para ser decidido portanto pode ter um non liquid lá pode a Corte não decidir o caso porque ela acha que a situação não está ainda madura que esse caso vem daqui 10 anos e nos casos que ela decide a decisão opera efeitos obrigatórios por conta exatamente da incidência o termo o termo é latino do stare decises embora os americanos muitas vezes falem em stare de sizes mas é stare decises é um termo realmente latino por conta disso exato e por isso nós temos aqui em função do stare decises a ideia de que a decisão da Corte operará precedente operará como como precedente esse é o modelo esse é o modelo norte-americano o que que acontece com o nosso com o nosso país nós viemos de um crescendo em relação a atribuição de efeitos vinculantes a determinadas decisões sobretudo do Supremo Tribunal Federal né a decisão já operava efeitos erga-homines e isso já seria suficiente mas na tradição do direito brasileiro não era e portanto depois nós conferimos efeito vinculante primeiro ação declaratória de constitucionalidade depois ação declaratória de inconstitucionalidade por meio de legislação ordinária primeiro a admissão do descumprimento do preceito fundamental criamos a subordinulante que tem sido mal manejada diga-se de passagem entre nós passamos a admitir a objetivação do recurso extraordinário e a relativa subjetivação das ações diretas das ações de controle concentrado de constitucionalidade e da objetivação do recurso extraordinário nós extraímos consequências por exemplo conferindo muitas vezes efeito vinculante a decisões que deixaram de receber o recurso extraordinário ou que receberam o recurso extraordinário ou mesmo em virtude de liminares que foram concedidas em sede de HC em sede de HBS Corpus parece que ultimamente o Supremo Tribunal Federal não tem evoluído nisso embora fosse o desejo do ministro Gilmar Mendes e essa questão volta a ser discutida nas alterações que foram operadas no antigo CPC envolvendo a criação de súmulas impeditivas de recursos ou na competência que foi dada aos relatores de decidir o caso à luz da jurisprudência dominante algo que foi tomado como decorrência do disposto do artigo 97 da Constituição Federal e, portanto, os juízes em matéria de controle de constitucionalidade, se há decisão prévia nesse sentido do órgão especial ou do plano do seu tribunal ou do Supremo Tribunal Federal, são dispensados de encaminhar o feito para o tribunal pleno ou para o órgão especial, exigência do artigo 97, isso é criação jurisprudencial, obviamente, e esse debate todo foi trazido, como nós sabemos, no âmbito da discussão da elaboração do novo CPC. Eu não tive o prazer e a honra de colaborar para isso, mas o Lênio teve, teve uma participação importante, sobretudo no artigo 926. Que não era isso que eu queria. Sim, exatamente, apenas a primeira parte, né, Lênio? Agora nós temos um problema. O CPC está aí. E a pergunta que eu faço é mesmo o que o Lênio fez, no artigo que ele escreveu, logo depois que foi aprovado e promulgado o CPC. É para cumprir o CPC inteiro ou vamos cumprir o CPC em tiras? E cumprir o CPC inteiro significa dar sentido aquilo que diz o artigo 926 e o artigo 927. E é o 10 também. E é o 10 também. E o 371? Não. Que tirou o livro de convencimento? Perfeito. Significa dar sentido a isso. E fui eu que fiz também. Significa dar sentido a isso. E o problema é que nós temos ali o CPC, o CPC fala de precedente, o CPC fala de sua, o CPC fala na questão do recurso repetitivo, da assunção de causa, e nós precisamos dar, lamentavelmente, queiramos ou não, precisamos dar sentido a isso. A segunda teoria é aquela que está na linha do que o Lênio tem defendido, mas também o Didier está nessa linha, o Bahia está nessa linha, quem mais está nessa linha? O que você se lembra aí? Eu me lembro desses três nomes. O Dierle Nunes, o Jorge Abud. O Dierle, o Jorge Abud. E na primeira linha está o Marinoni e tal, o Bitidiero, etc. Nessa segunda linha está o Lênio e tal. Eu acho que há aqui um excesso de crítica. O que eu quero dizer? Quero dizer que entre o menos e o mais há um caminho intermediário. Há luz do direito positivo. Se eu fosse falar de lá de ferenda, eu falaria diferente. Eu falaria diferente de lá de ferenda. Mas estou falando de luz do direito positivo. E a luz do direito positivo significa dar sentido ao que está no CPC. Embora eu não goste dele, nessa parte que confunde as coisas. E o que eu posso dizer, portanto? Nós temos um sistema de precedente? Eu concordo com o Lênio, que é exagerado dizer que nós temos um sistema de precedente. Não temos. Mas podemos falar de um micro-sistema de precedente? Em relação, pelo menos, àquilo que é definido pelo CPC? Talvez. E o que é precedente? O que é precedente? Do ponto de vista histórico, precedente é aquilo que se pratica no sistema anglo-saxônico. Isso seria precedente. Se nós fôssemos trazer para o Brasil, nós diríamos que um precedente é uma causa decidida, da qual nós extraímos as razões de decidir. E se essas razões de decidir, sempre levando em conta os fatos que se ligam à causa, eu poderei levar essas razões de decidir para iluminar a solução de um novo caso, que não implique distinção e que não exija superação, overruling. Nós podemos falar de precedentes do sistema brasileiro nesse sentido? Sim. Mas... Sempre já. Sim. Mas... É isso? É a isso que o CPC está se referindo? Não. Nós criamos os precedentes à brasileira. Nós criamos mais uma jabuticaba, que é nossa, e vamos embalá-la com carinho. Para o CPC, o CPC trata como equivalente à precedente, ou como termos equivalentes, ou como termos intercambiáveis, os precedentes, em sentido estrito, e as súmulas. Mas, lamentavelmente, é isso. E as súmulas. Sejam as súmulas vinculantes, sejam as súmulas de solução de recursos repetitivos, sejam aquelas derivadas da função de caso... De caso... De caso... Aí, nós podemos chegar na tese no segundo momento. Ou seja, as súmulas, mas... Aqui que é importante. Mas... Aqui que é importante. Mesmo no caso das súmulas, como elas são equivalentes, elas devem ser lidas à luz da construção que nós fizemos para os precedentes. Portanto, nós não podemos apartar as súmulas dos casos, ou das causas, e dos fatos atinentes às causas, que deram origem à súmula. Claro. Por isso que não há tese... Não há tese geral e abstrata. Isso tem que ser tirado de hora. Perfeito. Perfeito. Está corretíssimo. Isso. Essa é a minha tese. Não é... Tira fora isso, sobra o resto, não tem problema nenhum. Ou seja, o que nós precisaríamos fazer é manejar adequadamente, corretamente, levando em conta sempre a causa e, portanto, o caso. Eu chamo o DNA. O DNA. O DNA. Perfeito. É isso. Se nós operarmos assim, se nós não operarmos com essa disjunção significando legislar, significando resolver para o futuro, significando criar tese... Eu acho que, então, estará resolvida a questão. Então, o que eu quero dizer é que, entre o menos e o mais, entre aqueles que são muito satisfeitos e aqueles que estão tristes com isso, é possível, eventualmente, um caminho intermediário por uma única razão. O CPC está aí e, se nós dizemos que o direito tem sentido, deve ser aplicado, ele deve necessariamente ser aplicado. E, aqui, eu passo para a última parte da minha exposição, que diz respeito a uma quarta solução institucional, que é intra-institucional e que significa a necessidade de construção de algumas soluções de compromisso. Funcionam, por exemplo, como sinais amarelos quando você está à frente a esses casos. Está entendendo? Então, eu vou dizer para vocês. O Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição constitucional, não deve e não pode atuar sempre com o mesmo peso. Ou seja, haverá o controle de constitucionalidade e um controle que será mais oneroso ou menos oneroso, será um controle mais pesado ou mais leve, conforme as circunstâncias. Em termos jurídicos, e à luz, por exemplo, da jurisprudência da Suprema Corte Americana, nós diríamos um controle estrito ou um controle mais generoso, conforme as circunstâncias. isso não é uma lei, isso são sinalizações, como eu dizer, presta atenção. Então, por exemplo, o controle jurisdicional será um controle forte para a tutela, número um, das condições para o exercício da democracia, é direito fundamental. para a tutela da liberdade de opinião, da liberdade de manifestação, para o controle do poder político ou econômico no processo eleitoral, para assegurar a paridade de armas, para a proteção de minorias, significando um controle estrito de legislação suspeita, legislação que eventualmente cria condições mais onerosas para determinados grupos sociais, por exemplo. Controle de medidas provisórias, controle estrito, medida provisória para reformar o ensino médio, acho que não cabe, né? E outros direitos básicos naquilo que é a condição necessária, embora não o suficiente, para a proteção da dignidade humana. E no que diz respeito aos direitos sociais, em particular os prestacionais, o controle será estrito, nos casos de eficácia originária, ou diante da defesa do mínimo existencial, que não se confunde com o mínimo vital. E aqui há absoluta desnecessidade de mandado de injunção ou de ação direta de inconstitucionalidade por uma missão, o processo adequado, o processo subjetivo, o processo adequado, e o processo adequado para alterar esse tipo de controle também. O controle poderá ser hard, estricto, para a verificação de leis perfeccionistas. Na esquerda, as mães não podem praticar aborto de filho anencefalo, porque a criança que nascer, embora sem condições de sobrevivência depois de tantas horas, poderá doar seus órgãos por uma exigência de solidariedade. Lei perfeccionista, obviamente, a Suprema Corte tem que operar um controle estrito sobre isso. Ou de direita, leis perfeccionistas que criminalizam condutas, como adultério, adultério é um problema civil, que envolve a relação entre marido e mulher, não é um problema criminal e nem deve ser, e relações homoafetivas. E nós sabemos que está havendo hoje, por exemplo, na África, um crescendo da criminalização do adultério e, sobretudo, das relações homoafetivas. A jurisdição constitucional que guarda os valores substantivos necessários para a legítima deliberação pública. Ou seja, deve operar um controle estrito para permitir a ampla participação de todos na formação de leis que vão interferir na sua existência. Essa é uma exigência do Estado Democrático de Direito. Há também momentos do controle débil. Você veja, isso não é tese, isso são sinais de alerta, preste atenção. Momentos de autocontenção, de deferência para com a decisão do legislador. Por exemplo, caso de políticas públicas, instrumentalizadoras e direitos sociais, naquilo que se reporta a eficácia derivada ou que exceda as fronteiras do mínimo existencial. Deferência à solução que foi dada pelo legislador. Ou seja, é claro que ainda há o problema da superação do princípio da proibição da proteção insuficiente e a vedação ao retrocesso. Uma exigência do Estado Democrático de Direito. O controle também será débil nas questões evidentemente políticas. A questão política, como sabemos, não é uma cláusula imunizatória. Mas, de qualquer maneira, a discricionalidade em relação àquilo que não é obrigatório constitucionalmente precisa ser considerada com o peso adequado. E, portanto, a autoridade responsável pela deliberação, deve ter liberdade para deliberar. Um exemplo, a escolha de ministros. Os resultados plebiscitários. Referendários. As leis de iniciativa popular. As alterações, mesmo infraconstitucionais, que decorrem de momentos constitucionais. Para usar a linguagem do Bruce Ackerman. E mesmo as leis novas, que são promulgadas, em virtude de um regular, democrático e contraditório processo de deliberação. Nesse caso, o juiz deve prestar deferência às razões do legislador. A menos que haja uma inconstitucionalidade clara, evidente. Mas há outras questões que são sempre, sempre extremamente complexas. O Lênin entende que a decisão entre questões fáceis e difíceis não tem sentido. Eu acho que você pode usar essa distinção para apartar as questões que já têm um longo caminho de solução que está eventualmente pactuado. questões de massa, questões repetitivas, etc. Que podem, eventualmente, se tornar complexas em virtude da mudança de um paradigma, mas que, em geral, são levadas assim. De outras questões que, por razões de sensibilidade, por razões de complexidade, ou, em virtude da divisão da sociedade, se tornam extremamente sensíveis. E a pergunta é se, nesses casos, o juiz deve decidir. Um exemplo disso envolve, por exemplo, os programas relativos ao direito à vida. interrupção da gravidez. Eu quero dizer que a nossa lei que trata a respeito desse assunto é uma lei anterior à Constituição de 88. O problema da eutanásia. O problema da ortotanásia. O problema do tratamento paliativo. O problema da escola e da liberdade de religião. O problema de certos direitos culturais. Ontem, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da lei cearense que tratava da vaquejada com o bem cultural. É uma questão complicada. É claro que alguns tribunais ousaram decidir questões dessa natureza em alguns momentos. No caso do aborto, é a situação de Roel versus Wade. E a corte constitucional americana, que tem sido uma corte conservadora até a morte do Scalia, agora está empatada, ela vinha procurando, de alguma maneira, sustentar leis estaduais que iam comprimindo, comprimindo a liberdade da mulher em relação de decidir a proposta da sua própria vida e do seu corpo. decidiu bem isso para uma corte americana ou não decidiu bem? Tem autores americanos que dizem ah, esse ativismo foi bom. Outros autores americanos dizem não, não foi bom por conta do backlash. O backlash tem sido terrível em relação a esta situação. a mesma coisa nós podemos falar em situações que envolvam discursos silenciadores. no nosso caso o caso Helvanger, por exemplo decidiu bem a Suprema Corte e não decidiu bem a Suprema Corte do Brasil. Ou seja, numa sociedade plural com várias concepções razoáveis a propósito que é uma vida digna e todas elas são válidas é correto o juiz e interferir para dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito ou é melhor deixar que o legislador trate a respeito desse tema mas o legislador tratará a respeito desse tema ou se ele não trata a respeito desse tema estará autorizada a Corte Constitucional a fazê-lo. São questões que são complicadas e não há respostas simples. Nós tivemos na evolução da Suprema Corte americana momentos de deferência por exemplo depois do 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 New Deal nós tivemos momentos de deferência em relação à atuação do legislador que era o legislador progressista diga-se de passagem né depois disso já nos governos que eram conservadores nós tivemos momentos de ativismo judicial a Corte Warren a Corte Burger e mais recentemente com governos progressistas sobretudo o governo Obama nós temos tido uma Corte que é uma Corte conservadora portanto teoria do direito por um lado teoria de decisão por outro lado e soluções institucionais que são necessárias também sobretudo quando nós falamos de direito constitucional constitucional porque o direito constitucional não é um direito qualquer é isso que eu tinha a dizer para vocês boa noite muito obrigado